Música Gaspar Luamba toma por anárquica a medida de expulsão a ele aplicada pela Comissão Nacional de Jurisdição e Auditoria da UNITA. A Comissão Multissetorial para a Prevenção da Covid-19 chama atenção a partidos políticos. Na atualidade internacional, a alta comissária das Nações Unidas pede ao mundo que ponha fim a discriminação e violência racista. Vai seguir o desenvolvimento daqui a pouco. Música Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Muito bom dia. Bem-vindo à primeira edição desta síntese informativa. O político Gaspar Luamba, que se tornou conhecido pelo seu envolvimento nas primeiras manifestações de rua, ocorridas a partir de 2011, acaba de ser expulso da UNITA, partido em que milita desde 2014, ou seja, há 17 anos. A decisão de seu afastamento do partido foi tomada pelo Conselho Nacional de Jurisdição e Auditoria do partido, conhecido como CNJA, que justificou a posição com o facto de o referido militante ter reiteradamente feito publicações por via da rede social Facebook que prejudicam o partido. Contactado a propósito pela Camunda News, Gaspar Luamba desdramatizou a situação e mantém a firme convicção de que continua militante da UNITA, dado que, segundo o mesmo, o CNJA, a entidade que deliberou a expulsão em um órgão não previsto nos estatutos da UNITA, o mesmo esclarece que a UNITA existe do ponto de vista estatutário, o Conselho Nacional de Jurisdição que está inoperante de momento, dado que seus membros não tomaram posse, mas que o Conselho Nacional de Jurisdição e Auditoria, que acaba de decidir pela sua expulsão, não existe, sendo que, em face disso, toma medida por anárquica por não ter cobertura legal. Não é uma suspeição como tal, né? O que eu vi ali no documento é uma expulsão. Primeiro, é que o órgão que expulsou não tem competência para o efeito, que é o CNJA, não é verdade? O que não tem competência, por quê? Porque não tem respaldo estatutário, é um órgão que estatutariamente não existe. Então, não tem competência, é um órgão anárquico, né? E a deliberação em si também é anárquica. Então, de uma ou de outra forma, são medidas cosméticas, não é? São medidas cosméticas que, pronto, simplesmente vi o comunicado, entendi que não tinha peso político do interno, muito menos peso jurídico interno, que é a luz dos estatutos do regulamento interno. Então, é uma medida desprezível que não será acatada, nem em nenhuma circunstância, não será acatada, e não estou acatada mesmo, em nenhuma circunstância. Desprezei apenas a medida e, pronto, vamos aguardar os próximos tempos, de formas que vejam-se, à luz dos estatutos, e o que é que o partido deve fazer com este órgão, não é? Porque não existe. Então, penso que não tem muita importância também acatar as deliberações da mesma. Mas, quando diz não ir acatá-lo, o que é que tu está tentando transmitir? Não vou continuar firme no partido, e continuo firme no partido, continuarei a fazer aquilo que faço, mobilizando, pronto, formando pessoas do ponto de vista político, transmitindo experiência, defender o nosso projeto, e pronto, porque também eu não vejo. E, aliás, não pode ser um órgão de anarquistas e anático que podem, de alguma forma, digamos, impedir o que eu faça a política ou que me diga que, não, a partir de hoje tu já não és unida. Isso não é possível. Não é possível porque o partido tem regras, não é? Como qualquer Estado tem regras. Então, não pode um grupo de amigos, e reúnem-se, e depois dizem que não é a posição esta. Se tu reparares bem, o Conselho Nacional de Jurisdição, que é estatutário, não é? É composto por sete pessoas, não é? Duas indicadas pelo presidente do partido, cinco delas eleitas pela Comissão Política. E se tu fizeres uma análise, reparar, do presidente desse órgão anárquico até o secretário, nenhum deles foi eleito. Percebes? E também não é do CNJ. Esse CNJ, não sei se onde é que foram buscar isto, não é? Porque nos estatutos nós não temos nenhum organismo CNJ, não. Nós temos CNJ, Conselho Nacional de Jurisdição, que só os membros são eleitos pela Comissão Política, cinco deles, e dois deles indicados pelo presidente. Portanto, é simples percebermos isso. E nós somos um partido democrático, somos um partido que exigimos o comprometimento da lei por parte de quem nos governa há mais de 45 anos, somos oponentes às violações, digamos, das leis, e não somos nós, e não é a UNITA que está a violar, digamos, os estatutos. Esses grupos de anarquia que estão aí a violar os estatutos. Portanto, eu não tenho obrigações nenhuma de cumprir uma deliberação anarquista de um grupo de anárquicos. Não é verdade? Não tenho, não tenho. Que ações o partido irá tomar conselhante a esse grupo que chama-os de anarquistas? Anárquicos. Bem, eu penso que nos próximos tempos o partido de facto irá reencontrar-se, que é para ver o que é que fazer com este grupo. E pronto, acredito que vai ter que se reacentar o partido à luz dos estatutos, à luz do regulamento interno e também à luz dos seus próprios princípios. Agora, o resto, eu penso que é de menos importância. E se tu reparares, pergunta qual que era um desses membros desse grupo, quem é que foi eleito na comissão política? Entretanto, um alto quadro da referida comissão que preferiu o anonimato manifestou-se surpreso pelo facto de Gaspar Luamba ter acesso à deliberação, dado que a decisão ainda não foi tornada pública pela comissão responsável. E apelou a Gaspar Luamba, caso seja, como disse o militante disciplinado, a abdicar de abordar o assunto publicamente, aguardar que o documento seja tornado público pela entidade competente e recorrer da decisão, caso seja a sua pretensão em continuar a militar na UNITA. O referido alto quadro da CNJA não admitiu, entretanto, que a comissão seja uma entidade ilegal do ponto de vista dos estatutos. A Comissão Multissetorial para a Prevenção e Combate à Covid-19 chamou ontem os partidos políticos para juntos refletirem sobre a importância do cumprimento das regras constantes no decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública. Ao tomar a palavra, o general Francisco Furtado, atual coordenador da comissão, na qualidade de ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, recordou que o decreto do Presidente da República no âmbito da Covid-19 não proíbe a realização de atos políticos, mas que restringe essa atividade a uma moldura humana de apenas 50 pessoas, entre outras, sublinhou o que de resto já se tem tido por diferentes atores de que os partidos políticos não têm ajudado o governo no que concerne ao combate contra a pandemia. O decreto presidencial nº 150, barra 21, de 8 de junho, nos seus 25º artigo, atividades e reuniões, 28º ajuntamentos e 29º ajuntamentos na via pública, não proíbem a realização de atos políticos ou partidários, mas restringe-os para 50 pessoas na província de Wanda e 100 para as demais províncias. Em face destas medidas, acontece que têm-se assistido a melhor atividades e eventos públicos, tanto em espaços abertos quanto em espaços fechados, numa alusão que declara a violação do decreto presidencial e das medidas de biosegurança nele contidos. Comissão Multissetorial para a Covid-19 apela os partidos políticos a mudarem de postura. No quadrante internacional do relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado nesta segunda-feira, dia 28, que analisou a justiça racial após o assassinato do norte-americano George Floyd, em 2020, apela a todas as nações para que ponham fim à impunidade das forças de segurança que violam os direitos humanos dos negros. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pede no documento que todo o mundo colabore para ajudar a acabar com a discriminação, a violência e o racismo sistémico contra os afrodescendentes e que façam as pazes. Ainda no relatório, Bachelet analisa as raízes de séculos de maus tratos enfrentados por pessoas de ascendência africana, nomeadamente do tráfico transatlântico de escravos. O relatório, que começou a ser elaborado há um ano, espera aproveitar a dinâmica em torno do recente e intensificado escrutínio às questões raciais em todo o mundo. Desenvolvido após o assassinato de George Floyd às mãos da polícia em Minneapolis, em maio de 2020, o relatório da ONU diz que a discriminação racial e o uso de força excessiva pela polícia estão enraizados nos Estados Unidos da América, na Europa e na América Latina. Está assim apresentada a primeira síntese informativa do dia. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Camunda News Informação atualizada e cidadania. Obrigada. Obrigada. Obrigado.